Vamos agora às camisas polêmicas ou, dependendo do ponto de vista, até feias. Você já falou ampassando a camisa da Juventus, essa camisa que lembra o uniforme dos Correios. Explica para a gente por que essa camisa tão diferente, a bola de vôlei. Por que essa camisa da Juventus e a mudança no escuro da Juventus acho que vale um comentário também. Foi muito radical essa mudança que tem poucas temporadas que isso aconteceu. Poucas temporadas. Realmente, a Juventus está puxando uma fila nesse sentido, depois que foi adquirida por um grupo multimilionário de investidores. E essa coisa de mudança, tanto do escudo quanto dessa proposta, especificamente dessa camisa, se você pegar a relação de últimas camisas da Juventus, são camisas que realmente são muito agressivas para o universo do futebol, tem a ver com esse posicionamento de experiência de marca. Qual que é a proposta desse grupo investidor? A proposta é que a marca Juventus seja uma marca de experiências cada vez mais. Então, você tem ali a joalheria Juventus, quando eles fizeram a atualização desse escudo. restaurantes de super luxuosos, a experiência do próprio estádio novo, que ali é o futebol, ele é mais uma experiência. Você tem restaurantes, lojas carésimas e todo o entorno, e uma tentativa ainda muito discreta, porque, obviamente, questões muito além, que é de você conseguir fazer essa associação com a cidade, mas Turim, de uma certa maneira, era muito mais um polo industrial, que está dentro do contexto ali raiz da Itália, do que propriamente um destino turístico. Então, quando tem esse movimento, no sentido de você transformar um clube de futebol, como é a Júvia, Lavec e a Senhora, um dos principais clubes italianos, se não o mais importante hoje, vencendo todo mundo, passando o carro também, contratando e depois mandando embora Cristiano Ronaldo e outros craques. Você trazer essa experiência de marca que vai para além do futebol é uma aposta arriscada, mas uma aposta de longo prazo, é algo de 25, 30 anos. E essa camisa, especificamente, ela tem muito dessa conexão com o que é o novo italiano, italiano, com o que é o italiano hoje que consome o rap, o trap, que vive a moda, que tem as suas questões também do ponto de vista social, com problema de emprego e também com o seu comportamento diante da vida, onde o futebol é importante, mas ele já não é mais o ponto de representatividade principal como você já teve nos anos 80 e 90. Então, no clipe dessa camisa, você tem essa transição entre o protagonista do clipe ou os protagonistas, mulheres e homens de várias etnias, não só o italiano clássico nem a italiana clássica, mas italianos negros, italianos de origem asiática, inclusive, fazendo o quê? Ele vai dar um drible, no que ele dá um drible, você tem um corte de câmera para um movimento de skate, que é exatamente essa coisa do streetwear. Aí o cara está correndo e fazendo o movimento de braço, no que ele faz o movimento de braço vem um equipamento de som, com essas caixinhas de som Bluetooth que você tem hoje, que os jovens levam para os lugares e replicando alguma coisa do Spike Lee dos anos 80, sentam e se reúnem em volta da música para tomar seu drink, fumar um narguile, conversar sobre a vida, paquerar, azarar. Então, esse mexaco está muito difuso, esse caldeirão está muito misturado e a camisa é exatamente essa proposta de disrupção. Somos diferentes e ponto. Assumimos que somos e queremos ser assim. Tem isso nesse mote de lançamento. Então, para a gente, é muito chocante. Eu, particularmente, acho que a camisa é muito pouco feliz para o meu gosto, para o meu gosto. Não é uma camisa que eu usaria. Ela traz alguns grafismos, alguns elementos que são cores que estão presentes dentro das cores complementares da Juventus. O próprio azul, o amarelo que a gente vê em uniformes reserva fazem parte da ancestralidade e do conjunto de elementos visuais da marca, mas é uma proposta de construção completamente disruptiva, completamente fora da caixa e que não está falando com o público como eu e como você. Não está conversando conosco. A conversa é com essa galera mais jovem. Eles querem entender profundamente o que essa galera quer, como é que ele se comporta no TikTok, no Quai, em outras redes sociais que não são redes que nós necessariamente somos a habituar. Então, é um outro processo, é um outro momento, é uma outra maneira de ver, vestir e sentir futebol. UAU UAU